E aí galera do canal, beleza? Boa tarde pra vocês aí É o seguinte galera, eu postei no canal aí, esses dias aí Um vídeo aí, dois vídeos, dois filhotes Que nasceram com as pernas, tava aberta e as asas tava pouco aberta, entendeu? Aí o que que levou a acontecer isso galera? Foi o seguinte, eu esqueci de botar mais areia no ninho Aí o filhote foi nascendo e foi abrindo as pernas Entendeu? Então eu fiz o vídeo certinho do plombo aí, dos dois filhotes E eu vou tá mostrando pra vocês os dois filhotes como que ficou hoje Hoje já tá grande já, já tá separado do pai e da mãe já Eu vou mostrar pra vocês os dois filhotes como que ficou Beleza galera? Aí ó É esse filhote aqui ó, esse fofo aí Você pode ver que essa perninha dele aqui ficou um pouquinho aberta E esse é esse azulzinho aí ó Esses dois filhotes azul aí Entendeu galera? Aí ó É esse filhote aí do vídeo E esse filhote aí ó Beleza galera? Então é isso aí galera ó Funcionou Nunca tinha acontecido isso comigo Entendeu? De filhote aqui em casa nascer com as pernas abertas Graças a Deus nosso amigo Kayser veterinário aí Médico veterinário Deu nossa moral aí, falou com o nosso artigo que poderia fazer E pesquisei também no Youtube galera O que acontece muito é sair de galinha Filhote de pitim Aí eu peguei e fiz desse jeito aí Beleza? E no mais aí É Curte, compartilha E deixa seu like no No canal aí Se inscreve no canal também Beleza? E no mais aí Deus abençoe o calor de vocês aí E vamos que vamos galera E só lembrando galera ó É Não deixa faltar areia no ninho não Areia lavada Entendeu? Areia lavada Se puder Se você não tiver areia lavada Se puder Colocar fêmeo Para fazer o ninho Entendeu? Sempre trocar Sempre revestir Filhote nasceu Tá com Dez dias Quis dias nascido É bom você tá Você tá sempre Trocando ali a areia Trocando fêmeo Entendeu? Dando uma Parasitada no ninho Pra poder não Matar os 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 micórbios do ninho Porque dá muito bichinho Entendeu? E no mais é isso aí galera Deus abençoe o calor de vocês Vamos que vamos E Fiquem todos com Deus